Olá, meus amigos! Hoje temos um prefixo e um sufixo para vocês, bem fáceis, mas muito importantes, da nossa querida língua portuguesa, que com certeza vai se enriquecer cada vez mais dentro da tua mente criativa. Vamos lá então? O primeiro deles é IN, que tem o sentido, o significado de negação. Por exemplo, cor, incolor, é o contrário de cor. Incolor é sem cor, é com muito pouca cor. Muito bem! Você tem indomável. Indomável é aquele que não se pode domar, ou seja, que não se pode domesticar, como um gatinho e um cachorrinho. O indomável não tem jeito, ele é selvagem. Muito bem! Inadvertido é aquele que não foi avisado, é aquele que não teve advertência, portanto está perdido ainda com relação à aquele tema que seja. Infeliz é o contrário de feliz. Você está feliz, se alguém coloca na frente um IN, você ficou o contrário, ficou triste, ficou infeliz. Muito bem! INDOLOR é aquele medicamento que você toma e não sente dor nenhuma. As injeções hoje, eu me lembro que na minha época, a injeção era um negócio dolorido. Hoje eles fazem umas tão fininhas que a pessoa nem percebe que já tomou a injeção. Então isso é INDOLOR, sem dor. sufixo agora para você. EIRO é aquele que produz ou cuida. Cuida de alguma coisa ou produz alguma coisa. Quer ver só? TANOEIRO. O que é que o TANOEIRO produz? Produz barris, tonéis, pipas, é a mesma coisa. Todos esses três são sinônimos. E eram muito importantes os tonéis na época das grandes navegações. Os navios levavam a bordo água e uma série de utensílios e comidas estocadas dentro dos tonéis. E um TANOEIRO a bordo. Para quê? Para consertar os tonéis. Ou para quando necessário fabricar mais. Ele era um artesão habilitado. Muito bem. E o carpinteiro? Quem é o carpinteiro? É aquele artesão que trabalha montando estruturas de madeira. Por exemplo, telhados, palcos. Não confundir com o marceneiro, que é aquele que faz móveis, peças de decoração. É aquele que é mais artesanal. Ele faz com mais capricho aquele adorno, aquele revestimento para a cama, cama de solteiro, de casal e tal. Muito bem. E o garimpeiro? O que faz o garimpeiro? É aquele que extrai da terra minerais úteis ou preciosos. Assim, enriquecendo a sociedade e a si próprio. Cuidado que ultimamente os garimpeiros estão sendo mal vistos porque não estão deixando a natureza muito bem conservada. Muito bem. E o ferreiro? O que faz? Como o próprio nome indica, ferreiro mexe com ferro. E alguns são artesãos requintados, habilidosos, cujos trabalhos valem muito. Então ferreiro também termina com eiro. Muito bem. E canoeiro faz o que? Canoeiro faz canoa. Mas também pode ser o condutor da canoa. É aquele que toma conta da canoa. Muito bem. E o derradeiro? Quem é? Você já deve ter escutado esta expressão. Aquele foi o derradeiro homem na batalha. Derradeiro é o último. É aquele que chega por último, está em último. É aquele que não consegue ter ninguém atrás de si. Ele olha para trás e não vê ninguém. Se ele olhar para frente ele vê todo mundo. Está mal, né? Então é isso, gente. Por hoje é só um grande abraço. Então vamos lá ao vocabulário. Enxovalhar significa rebaixar. Prolatar significa pro-fe-rir. Aloprado significa adoidado. Olha o doido aí.